Amores, boa noite, chique-chique. Gente, eu estou de lacração, foi autorizado para mostrar aqui para vocês. Aqui que os cantores entram, tá bom? Então aqui já está aqui. Oi, querido, tudo bom? Você trabalha na produção da massa, cantora? Eu sou youtuber da cidade, viu? Ah, eu sou youtuber daqui da cidade, chique-chique. E a cantora, ela está fazendo produção? Não, mas o camarim já se prepara aqui. Ai, não gosto nem de falar com ela. Ai, menina, não gosto de falar para ela. Ai, eu queria falar para não dar um recado para ela, para falar. Ai, estou de lacração, de chique-chique. O youtuber, será que ela fala? Ai, onde é o camarim? Ai, bicha! O camarim é ali, rapariga! É ali que os cantores ficam, gente. Olha os seguranças da cantora Máfia. Ah, ela está no camarim. Olha, gente, aí os músicos vão entrar aqui no camarim. É aqui onde vai tirar foto. É aqui que vai acontecer tudo, viado. E eu vim aqui, eu queria falar com a cantora, mas eu não posso, porque ela está se produzindo, para subir no palco e cantar, tá? Então, acontece, é tudo aqui, tá? Como que acontece? Já vou sair, tá? As pessoas foram sorteadas para tirar foto lá com o cantor, tá bom? Então, é isso, ó. Ali está as pessoas, a cantora é babadeira, vamos. Obrigado. E aí, gato? Tchau, delícia. Olha aqui, eles ficam aqui, ó, para ninguém entrar. Olha lá, entrada e saída de veículos. Começou a festa, bicha. Olha lá, entrada e saída de veículos. Olha lá, pneu, eu já sou a проходa, né? Tudo que falou, me pôr, me pôr, me pôr, te amo, me pê. Vem, vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, não, 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 não. É isso, ó. Tchau, tchau.